Fala pessoal, beleza? Desculpa a imagem aí, porque nós estamos na estrada A gente estava atendendo um CT de tambor, de treinamento de tambor Alguma coisa demais de um cliente nosso que está lá em treinamento E agora estamos indo para outro Aras aqui Esse é de marchador, o velar de marchador A gente vai atender um animal, uma ego, no caso, que teve laminite Ela teve um laminite porque ela teve que ficar presa Com um ferimento no posterior, ela cortou na cerca E como fechou ela e teve mudança no hábito dela Mudou a rotina dela E ela ficou fechada em um lugar que era cimentado e boia nela Ela adquiriu a laminite E a gente fez um serviço com ela O primeiro não deu certo, aí o segundo a gente usou gesso sintético, silicone moldável E a ferradura indicada pelo veterinário No caso, hoje a gente vai estar voltando Foi pedido para abrir a parte da sola ali A parte do gesso que cubriu a sola Para eles estarem podendo vir lá E passando os produtos para poder endurecer a sola Não é de mal Para pedir dos veterinários, a gente está indo para atender E a gente vai lá fazer o serviço Então, desde já, a gente pede aquela força Deixe seu like Deixe seus comentários Se inscreve no canal Ative o sininho E compartilhe aí Compartilhe esse vídeo aí Ajuda a nós Beleza? E vamos lá Bora pro vídeo Vamos trabalhar E vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau